Bom, estamos aqui na Avenida São Paulo, com a rua Açaí, no bairro Beira Rio. Estou ao lado aqui do Elias Pereira, o mais conhecido como Pereira. Ele que tem essa loja de móveis aqui, a Pereira Móveis, na avenida, e ele quer fazer uma reclamação. O que aconteceu, Elias? Você estava com os teus móveis aqui na frente, como foi a atuação? Então, boa tarde, boa tarde. Então, a reclamação minha é sobre, eu estava com móveis aqui, que eu não posso usar a calçada, entendeu? O único que tem calçada aqui sou eu, entendeu? E um pedestre, para ele passar aqui, ele não vai passar no meio da lama. E eu concordo com a lei que foi colocada, mas que serve para todo mundo, entendeu? Lá para o centro, está todo mundo colocando móveis para o lado de fora. E só o bairro aqui que está sendo atingido, entendeu? É uma notificação feita pela Secretaria de Fazenda, a CENFAES. É a Divisão de Fiscalização Municipal, Obras e Postura. Aqui é o seguinte, ela, basicamente, o que ela explica aqui? Que foi uma notificação, ele não foi autuado, ele foi só notificado, né? Para que ele tirasse, de acordo com a Lei 313, de 2022, que dispõe sobre a padronização das calçadas, passeio público no município de Rolim de Moura. E no artigo 32 diz assim, nenhum equipamento ou interferência poderá estar localizado na área reservada faixa livre. Então, basicamente, isso foi isso. A notificação foi no dia 23, né? Dia 23, né? Dia 23, aham. Então, basicamente, digamos, a sua reclamação, pode pegar aqui, Elisa. A sua reclamação é, você não é contra a lei, né? Mesmo que fosse, você teria o direito de dizer que não é a favor, né? Mas essa lei, ela não está sendo isonômica, ou seja, o que vale aqui para o bairro Beira Rio ou aqui para o Elias, para o Pereira, não está valendo lá para a região central. Essa é a reclamação do Pereira. Porque, inclusive, você vai ver imagens aí que no centro tem lojas, tem outros comércios que estão colocando objetos na rua. Então, por que que para lá vale e para cá não acontece isso, não é isso, Pereira? Isso aí, minha reclamação é isso, entendeu? Eu não sou contra a lei, entendeu? Concordo com isso. Até, na verdade, o centro, a calçada é mais curta, que é nos bairros. Mas é sobre a minha reclamação, igual eu te falei. É sobre, porque só está servindo para mim, nos bairros aqui. Lá todo mundo está colocando as coisas. Inclusive, né, Pereira, dá para a gente ver aqui, o Márcio vai mostrar as imagens, Márcio. A calçada do Pereira aqui é, talvez, a única aqui. A gente vê que para lá não tem calçada, que é a continuação da rua São Paulo, da Avenida São Paulo, e atrás do Márcio aqui também não tem calçada. Algumas pessoas estão providenciando, mas não tem calçada. E a calçada aqui do Pereira é uma calçada que vai até próximo ali da faixa do asfalto, porque também não tem meio fio, né? Então, mas a calçada é ampla, ou seja, ele poderia deixar alguns móveis aqui para vender, para expor, e as pessoas teriam a outra faixa ali para fazer a caminhada deles passar aqui, ou seja, não ia atrapalhar em nada, né? Nada, eu só queria usar bem metro, um metro só da calçada, entendeu? Que tem a minha calçada que tem cinco metros e meio de comprimento. Eu creio que não vai atrapalhar nada. Então, essa é a reivindicação aqui do Pereira, né? E nós vamos, inclusive, levar essas imagens, mostrar essa reclamação, e conversar também com o pessoal da Prefeitura, da Secretaria. Mas já que existe a lei, a gente quer saber que essa lei seja aplicada para todos. Basicamente é isso, Pereira? Isso, isso é a minha reclamação, entendeu? A Pereira é empresário aqui, ou seja, uma pessoa que está pagando seus impostos e também gerando renda, emprego, né? Isso, a gente tem firma aberta, paga os nossos impostos certinho, entendeu? Inclusive, a gente que fez a calçada e a gente não tem o direito, entendeu? Então, essa é a minha reclamação. Aqui tem dois anos que eu estou aqui. Você fez a calçada, ou seja, não dependeu da Prefeitura, de nada. De nada da Prefeitura, entendeu? E quando a gente precisa para colocar o nosso produto fora, para mostrar, tem. Você já pensou? Agora eu fico imaginando o seguinte, fico imaginando o seguinte, se aqui fosse só terra batida, será que eles iam reclamar? Então, isso que é a minha questão, entendeu? Porque se todo mundo aqui tivesse calçada, tudo bem, mas só eu que estou tendo minha calçada. Vocês podem olhar para ali que tem só terra. Se às vezes passar um pedreço, um cadeirante, não tem como ele passar, entendeu? E essa é a minha reclamação. Com imagens de Márcio Delemos, Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.